Pois é, que tem muita gente que está querendo sepultar e acabar em definitivo com esse símbolo de combate à corrupção. Com base em provas ilícitas e sem dar oportunidade ao réu de contestar as acusações, o ministro Gilmar Mendes comandou ontem o espetáculo da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, colocando Lula, vítima da Silva, no patamar do crime que compensa. Mendes chegou a chorar em homenagem ao advogado de Lula, Cristiano Zanin, revelando uma certa parcialidade, ou não. Pois é, estava em julgamento o comportamento do juiz proporcionando a Lula, a partir de agora, o discurso de que foi perseguido e com as provas anuladas de que era inocente. Gilmar Mendes colocou uma pá de cal na Lava Jato, apoiado por Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Mas o ministro não vai parar por aí, já deu sinalizações de que outro escândalo virá à tona, referindo-se ao juiz Marcelo Bretas, o juiz que é responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. Seis condenados já estão entrando no STF pedindo para serem liberados. Seis condenados da Lava Jato. Olha a porteira que foi aberta. Bretas repudiou as ameaças do ministro que se dedica a sepultar essa operação que é um símbolo de combate à corrupção. Nos meios jurídicos está sendo, pelo menos, considerado um grande escândalo que ocorreu ontem sob a batuta do ministro Gilmar Mendes, alimentando ainda mais a insegurança jurídica e as suspeitas quanto ao comportamento dos ministros da toga imperial. Pois é, a condenação de Lula não estava apenas na decisão de um juiz, mas de desembargadores e de cortes superiores que mantiveram a sentença e, inclusive, levaram a pena. Será que todos são parciais? O que demonstra uma dedicação em inocentar Lula, vítima da Silva, e torná-lo, quem sabe, candidato à presidência em 2022? Resta para Lula convencer os brasileiros de verdade de que não comandou a maior quadrilha da corrupção no seu governo, conforme revelações de delações premiadas dos próprios companheiros de partido e de governo. Todos merecemos um julgamento justo, todos, imparcial, baseado na lei e não em interesses. Todos merecemos. Mas isso não retira a verdade das acusações. As pesquisas mostram que praticamente 60% dos brasileiros consideram Lula culpado da Silva, diferente dos deuses da bolha imperial.